Falta de união do movimento espírita, as casas, tem que estar mais unidas, somar forças, vai fazer um evento, como é importante a gente poder reunir todas as casas. A falta de participação no movimento federativo, contribuindo e corrigindo, se não está bom, vamos tentar corrigir. É lá o apóstolo que a gente comentou. Tem palestras minhas como a dificuldade da convenção na casa espírita e o poder do pensamento, das palavras, da oração, da fé e da prece. Ética na casa espírita. Já viram como é que são as eleições da diretoria da casa? Meus amigos, tem casa espírita. Eu já vi em federações espíritas, processos eleitorais assim, de você ficar envergonhado. Eu não gosto nem de saber, quando alguém vem me contar os detalhes, eu não quero que você me conte não, sabe por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso divulgar a doutrina. E se eu souber dessas coisas, eu vou ficar batido, vou ficar desmotivado, vou ficar deprimido. E eu preciso trabalhar mais. Então, nem me conte os detalhes que eu não quero saber. Porque é do ser humano, nós somos maus, nós não somos bons ainda. Infelizmente, a gente é assim. Então, é melhor ter reeleição? É, renovação é muito bom. Mas, vocês lembram que o governador de Nosso Lar estava no poder há 114 anos, lembram disso, no livro Nosso Lar? Então, o fato de ter que mudar não é uma regra absoluta, não é? É bom que mude, mas, se está indo tudo bem, pode manter. E está lá, como é que a gente reconhece os discípulos de Jesus? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está aí na tradução do Haroldo, o Novo Testamento. Maledicência na casa espírita, não é? Então, a gente lembrar da água da paz, saber calar, impedir essas fofocas. Casa espírita com fofoca é terrível, não é? Desmotiva o trabalhador, o trabalhador se afasta. E quem mais precisa do trabalho somos nós. O tratamento é aqui. O Haroldo diz assim, você está com depressão? Vá para a casa espírita, não abandone o trabalho não, porque os espíritos vão andar para aquele endereço, o seu endereço é lá na casa espírita. Ele diz que ele é convidado para fazer palestra. Às vezes sobre, com depressão vai ter que fazer palestra. E o título? Bom ânimo. Aí ele diz que quando vai melhora. E é assim, comigo é a mesma coisa. Posso estar romântico, como for, quando eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão. Ou então descobrir que aqueles poetas, pintores, músicos, era tudo depressivo, mas não tinha palavra. A palavra depressão é recente. Como é que eles eram chamados? Eles eram chamados de românticos, não é? Então, eu não entro mais em depressão. Eu fico romântico alguns dias. Mas tudo passa, isso também vai passar, toma um remedinho e tal, tudo melhora, não é? Vai me em frente. Então, usar eufemios benévolos, não é? Como é que o Chico Xavier fazia? O Chico estava contando uma piada, ele dizia, olha, meus amigos, tinha um homem que era muito cru. Aí o Adelino Silveira diz, como assim, Chico, homem cru? Não, é para não dizer cruel, para não dizer cruel. É um homem muito cru, não é? Ele dizia, não chamava de prostitutas, mas as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Ele vai dizer que, às vezes, é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Às vezes, não é, pessoal? Uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Porque isso também é caridade. E aí eu tenho uns eufemismos. Ah, ele vai contar outra coisa também. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o espledor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. É assim que a gente faz, não? A gente joga um barril da nossa verdade sem nenhuma gota de amor, não é? Então, outros eufemismos. Então, nada de depressão, reflexão, romantismo. Não falem mais obsessores, inimigos desencarnados, não. Chamam de personal trainers espirituais. Que é muito mais chique, não é? Só pessoas chicas que têm personal trainers. Quem foi que trouxe vocês para cá, espirituais? Não foi um personal, não? Eu fui uma equipe grande, não é? Não chamam mais de provas, não. Provas são uma oportunidade de conquistas para a gente ir para lugares melhores. A gente está aqui para ir para lugares melhores no mundo espiritual. A gente está dizendo que, rapaz, vou gabaritar essa prova, pode deixar. Eu quero ir para um lugar melhor. E aí vem para cá. Então, precisa da prova. A prova é a oportunidade de conquista, de crescimento. Não chama de problemas, de crises. Diga que vocês têm desafios evolutivos. É muito mais chique, muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do genro, não, não reclama mais, não. Diga assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá no Evangelho do Segundo Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Olha, são nossos personal trainers mesmo. Vamos aproveitar e reclamar. Não diga mais que vocês vão para um brau, para um apogatório, não. Não diga que você vai para um spa espiritual onde vai queimar as gordurinhas, os quilinhos extras do materialismo, do orgulho, do egoísmo. A gente vai sair de lá muito melhor. A gente vai sair de lá muito melhor. Uma Nazareno que não queria passar por esse tal de spa do espírito, não. Tem jeito? Tem. É só fazer uma dieta. É usar o alimento das almas. Qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisamos passar pelo umbral. Tem muita gente que passa direto para as colunas superiores. A mãe do Lízias, o Friedrich Figner, né? Irmão Jacó, muitos outros, não é? A gente vai ser a frente de fogo, vai ser a trabalho, vai ser a serviço. Ou então para aproveitar para queimar os quilinhos, as gordurinhas, não é? Espirituais. O bom humor de Chico Xavier. Olha de peixotinho, olha que a gargalhada de Chico Xavier. E a gente aprende no Evangelho a afabilidade, a doçura também. Usar tudo isso. Ética na divulgação. Então, cuidado com os direitos autorais dos livros, as radionovelas e filmes, vídeos, músicas. Cuidado para a gente não citar autores antidoutrinários ou ateus. Às vezes a gente vê um gostoso daquela fala daquele cara bacana e tal, mas quando eu fui ver, vixe, o cara é ateu. Não, não posso divulgar. Posso falar assim, não, professor, muito inteligente. Não posso citar num lom, porque não posso estar divulgando. Não vai ser para o bem dele, mas estou torcendo para que ele se torne espírita de um dia, que conheça melhor Jesus em qualquer religião. Olha lá, falar na palestra, pessoal, a gente é convocado aqui para falar de doutrina espírita. O palestrante não veio para cá para dizer sua opinião pessoal, sua interpretação pessoal, às vezes contrária à doutrina espírita. Já vi palestrante dizer, falar a favor da legalização do aborto. Aconteceu isso num congresso, imagina, num congresso, tivendo que editar o DVD. A sorte que em seguida falou a doutora Marlene Severino Nobre, a maior defensora da vida que eu já conheci no movimento espírita brasileiro, hoje no mundo espiritual. Então, se eu for fazer uma pergunta, a gente não sabe o assunto, aí dá a resposta, ou então a gente faz crítica sobre algo que a gente não conhece. Nazarino, fale sobre a sua opinião. Eu não sei. Humildade dizer, olha, eu não sei, eu não sei essa resposta. Mas eu vou estudar. Será que alguém aqui pode ajudar? Então, não é tão bonito isso? Cadê a humildade do palestrante? Por que a gente tem que saber tudo? Novidades ainda sem comprovação, por exemplo, a física quântica, o pessoal enche a boca para falar de física quântica. O Raul uma vez disse, pessoal, eu dou aula de física. Meus alunos, depois de dois anos estudando física quântica, eles não sabem o que é a física quântica. E o pessoal fala que a física quântica está comprovando o espiritismo. Calma, não é assim. Se um físico, se um estudioso escutar aquilo, vão dizer que a gente é um monte de bobo. E tem muitas asneiras quânticas contadas aí nas palestras de espírito. Infelizmente, asneiras quânticas. Já escutei eu falarem assim. Então, cuidado, não é? Ou então a gente se empolga ver aqueles cristais de água lá, daquele fotógrafo, é um fotógrafo, o doutor Massaro Emoto, com muita boa vontade. Mas ele já não tem rigor científico aqui. Ele já mais ensinou como é que a gente faz para a gente fazer no outro laboratório e fazer a mesma coisa que ele consegue. Só ele consegue aquilo. Então, não tem rigor científico. Eu não posso colocar aquilo na palestra. É bonitinho, os cristais bonitinhos? É, bonitinho. Deve ser até verdade. Mas, talvez, não seja pelo método que ele consiga, porque ele não revela para ninguém. Está fazendo um trabalho muito bonito, mas a gente não pode divulgar a coisa. que a pessoa... Ah, os espíritas são muito bobas, acredita até nessa... Imagina que se for desmascarado um dia uma tese, uma coisa que a gente está divulgando. A gente está maculando a doutrina espírita, não é? A doutrina que não tem nada a ver com a história. É melhor repitivar dez verdades a aceitar uma única mentira. cuidado com parentes que perderam, não é? Familiares pelo suicídio também. Vamos falar de suicídio, mas vamos lembrar que na palestra muita gente, alunos meus, perderam os pais pelo suicídio. Como é que estava ele? Não, estava na depressão terrível. Mesmo com remédio, não tinha jeito. Pessoal, há casos de possessão espiritual. Kardec não usava essa palavra. Ele queria falar só sobre julgação, mas mais tarde, no livro, a gente vai dizer, tem casos que são possessões mesmo. Tão graves que são. Aquele caso da Margarida, do livro Libertação, pessoal, se ela cometesse o suicídio, ela não sabia o que estava fazendo. E o suicídio exige a consciência perfeita do ato, diz o livro dos Espíritos. Então, a gente ter todo esse carinho, mostrar que hoje tem muito mais recursos no mundo espiritual, etc. Quem tiver interesse, tem uma palestra minha chamada Suicídio, Verdades e Mitos. Dá uma olhadinha depois na internet, tem lá também, tá? Falar mal de pessoas, mesmo públicas, palestrantes conhecidos, nacionais, falando de, ah, não é? A do Faustão, a da Xuxa. Vamos evitar, não é melhor? Não é melhor evitar? Então, cuidado com esse relativismo devido, desse mundo líquido que o Bauman divulga, esse escritor, já desencarnado. Aí, é um Buddy Christ, é um Jesus amigo, Jesus salvador, todo mundo está salvo, todo mundo está bem, não tem castigo, não, calma, não é assim, não é bem. Então, é aquele relativismo, a pessoa, interpreta a religião, a teologia do seu interesse, ela aceita uma parte, não aceita a outra. Cuidado com esses relativismos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem muito claro para nós o que é o bem, o que é o mal, o que é que a doutrina espírita ensina. A gente pode até contestar, mas a gente já sabe o que é que a doutrina fala. Copiar e colar sem pesquisar, não é? Por exemplo, o Paulo Neto Sobrinho, diz que Léon Denis, jamais falou aquela frase, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, e desperta no mineral. Não, ele jamais disse isso. E a gente foi ver, no livro, atribuído a ele, o problema do ser destinador, não tem isso. Mas um palestrante começou a falar muito, todo mundo repete isso na Casa Espírita. E ele vai dizer, o princípio inteligente não estagia no mineral, é a partir só do vegetal. Olha, informação interessante. Vale a pena consultar o artigo do Paulo Neto Sobrinho. Só, a gente vai dar uma palestra, e tem no computador, está lá a mensagem aparecendo, esse seu Windows, você deve estar sendo vítima de pirataria. Aí está projetando ali a tela. Não é desagradável? Estamos chatos. Vamos usar, softwares originais. Compra, às vezes, no exterior, que é mais barato. Agora, ah, não, Nazarene, eu sou contra o aborto, mas eu respeito o livre-arbítrio. Será que a gente sabe o que é respeitar o livre-arbítrio? Vamos entender o que é o livre-arbítrio? Vamos lá. O que é respeitar o livre-arbítrio? É não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Pessoal, porque inspirar, os bons espíritos não nos inspiram para o bem? Inspiram. Pode? Pode. Os maus espíritos não nos inspiram para o mal? Pode? Pode. O que eles não fazem é nos obrigar. Então, respeitar o livre-arbítrio não é não influenciar. Tá? Vamos ver o que que é. Não é ser contra as leis, ser a favor do crime, não é omissão, não é conivência com o erro. Essa é a postura de Pilatos. Pilatos tinha um dever de julgar Jesus. E o que é que ele faz? Lava as mãos. Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos estupradores? Dos criminosos? Se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos. Não era? Porque eles estão presos, a gente não está ceceando o livre-arbítrio dele, não pode sair. Se é para respeitar o livre-arbítrio de todos. Então, vejam que tem limites. E aí, Allan Kardec vai dizer, é na missão dos bons que os maus prosperam. O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silício dos bons, Martílita King e Júnior. Nós não ficaremos contra a pessoa, mas nós somos contra o erro, nós vamos respeitar o criminoso, mas não aceitamos o crime. Então, nós podemos, e mais que isso, nós devemos esclarecer e influenciar para o bem de todos, sim e sempre. Sim e sempre. Aí, eu tenho um palestra sobre legalização do aborto. Será que alguma obra espírita falou também sobre legalização do aborto? Será? Vamos ver. Será que Emmanuel, por exemplo, falou sobre esse assunto? Está lá no livro Entender, conversando da ID, entrevistas com Chico Xavier, de 1983, uma obra recente até, do Chico. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Legalização, ele está falando. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensiva, humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Veja que Emmanuel não chamou aborto, porque aborto é um eufemismo, porque o aborto, na verdade, é um homicídio, um assassinato de bebês indefesos, de maneira cruel, porque eles sofrem muito, por as pessoas que têm o dever de amá-los, protegê-los, preservar a sua vida e a sua saúde, os médicos e os familiares. Se você perguntasse para a pessoa, não, você é a favor da legalização, da matança de bebês indefesos pelas pessoas que deviam amá-los, ainda mais de maneira cruel, não é diferente de falar você é a favor da legalização do aborto? A gente começa a usar esses eufemismos, não é? Então, cuidado com eles. Com a absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, isto é um delito muito grave. Então, tem espíritos dizendo assim, não, olha, o aborto não deveria nem ser um crime, deveria ser só uma contravenção, não deveria ter pena de prisão, deveria ser só uma advertência. Não, pessoal, se você olhar todas as obras espíritas, isso que é crime, algumas dizem que é crime de hondo, algumas falam de equívoco, erro indesculpável, claro que a gente tem como reparar, mas não tinha justificativa justa. Aí tem um livro, Ação e Reação vai dizer, talvez vocês não saibam, tem um livro dizendo que a mulher que cometeu abortos provocados, espontâneos, provocados, não é? Não espontâneos, ela poderá, de futuro, ser mãe de espíritos criminosos e de suicidas. Porque como ela lesionou o centro genésico, assim como quem faz o vaso tem um molde bom para as peças melhores e um molde de segunda categoria para as peças de segunda categoria, ela vai ser mãe desses espíritos e vai ser uma grande caridade para eles, é uma grande caridade receber criminosos e suicidas, não é coisa ruim, não é castigo, é uma consequência da gente lesar o centro genésico e ainda da gente fazer, se regenerar por essa grande caridade, porque quanto maior a dificuldade, maior o mérito do bem, não é? Maior a dificuldade, maior o mérito do bem. Então vejam, como é que a gente não vai esclarecer isso para as pessoas? As consequências físicas, orgânicas e espirituais reencarnatórias? Esclarecer e pontuar qual é a opinião da doutrina espírita. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, a um poder divino. Se as criaturas têm necessidade de um relacionamento sexual para evitar os assuntos das próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula. As pessoas usam, aumenta muito depois do que legaliza, porque tem gente que não usa nem mais anticoncepcional direito. Fala o anticoncepcional, aborta. Na Inglaterra, tem jovens com 17 anos que já fizeram três abortos. os médicos preocupados com isso. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio, meados desse século, nós não estaríamos vivos. Porque a maioria das gravidezes não é planejada. A pessoa é no susto, é engravidez, e agora? Não, agora vamos ter. Porque se for esperar, a gente ter dinheiro sobrando, ter tempo livre e dar tudo certinho para ter filho, não vai ter nunca, não é? Então, tem que ser no susto mesmo. É assim. Se tivesse, o Chico vai dizer, se tivesse uma legalidade do aborto, ele não teria nascido. Ele vai dizer isso. Noutra entrevista aqui, para a Xenia, lá lá, se fosse, houvesse a legalidade do aborto, aquela que foi minha querida mãe entrasse na sensação de legalidade, profundamente ilegal, eu não teria tido a minha atual existência. acredito que, com o tempo, todos aqueles legisladores e administradores que optarem pela legalidade do aborto, todos eles voltaram à retaguarda, proibirão novamente, porque o aborto é um crime cometido contra criaturas absolutamente indefesas. Está nessa mesma obra. E olha o que vai dizer mais. Entrevistaram a doutora Marlene Nobre. Certa vez, Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Pessoal, não existe coisa pior no planeta do que as guerras. É porque a gente não tem a ver que grandes guerras, não é? É fome, é destruição, é morte, é gente paralítica, aleijada, etc. Qual a sua opinião sobre isso? Ele disse isso a mim. Diretamente, estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer. Como já me referi, o país que pratica este violência não consegue sair da cadeia de ódio que geram para si mesmo. Vivemos em uma grande rede, a teia da vida. O que se faz em um dado ponto desta imensa malha faz-se a todo conjunto com natural repercussão sobre os responsáveis pela ação. Então, legalizou o aborto, a gente vai gerar um karma coletivo no nosso país e ainda um ciclo de guerras, não um ciclo de guerras para o nosso Brasil. Má Tereza falou isso. Ela vai dizer que o maior inimigo da paz é o aborto. Má Tereza vai dizer. Pessoal, a gente sabe que a gente age como Jesus, a gente vai na casa espírita, a gente vai acolher as pessoas, vai dizer, do mesmo modo que Jesus fala, eu também não te condeno. vai, mas de futuro não tornes a pecar. A gente acolhe, a gente abraça, a gente ama, mas a gente deve esclarecer a opinião da doutrina espírita, não é verdade? Para o bem das pessoas. E a gente vai ensinar que a caridade cobre uma multidão de pecados. Que porque muito amou os seus pecados, foram perdoados. Então, não tem nenhum problema, nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar nossos erros. abortos. Eu já pratiquei aborto nesta vida, quando era adolescente. E na vida passada também já fui médico e além de coisas boas, também prazer abortos. Imagina, então eu tenho que trabalhar nessa área, tenho que ajudar. Tem uma palestra, quem quiser ter muitos argumentos para os jovens, sobretudo muitos jovens espíritas hoje a favor da legalização, procure essa palestra, é a principal que tem no meu canal, no YouTube. Se você abrir o meu canal, é a primeira que aparece. é só sobre legalização, não fala sobre aborto não, só sobre legalização, estatísticas, dados, tudo científico pra gente defender a vida das crianças e a saúde e a felicidade das mães. Na livraria espírita, olha, às vezes tem dumping de livros espíritas, tem livraria que diz assim, na Nazaria, a gente vende aqui a preço de custo. Eu fico pensando, mas meu Deus, e aí a outra casa que vende a preço normal, a pessoa que compra lá fica achando que a pessoa lá é exploradora, está extorquindo, porque lá no outro canto é metade do preço. Não é uma falta de caridade, na verdade, que a gente está fazendo? Kardec vai responder que os livros espíritas não tinham que ser baratos, não, porque são livros bons, são livros ótimos, por que vai ser? Então, ele tem artigo dele comentando sobre esse assunto e a gente tem que ter, vamos ter uma biblioteca, vamos ter de graça, mas a venda, a gente sugere, em respeito às outras livrarias, que todos nós pratiquemos um preço justo. A gente tem condição, os espíritas são quem tem maior renda per capita de todo o Brasil, maior ânimo de escolaridade, tudo, e a gente tem e deve ter bibliotecas na casa espírita, também gratuitas, não é? Então, tenha esse cuidado, a gente acha que está fazendo uma grande caridade, a pessoa não vai comprar muito mais porque está um pouco mais barata, não vai fazer de grande diferença. Vamos vender mais caro para a gente ter recurso para o quê? Para entregar livros gratuitamente, quando a gente estiver visitando os assistidos, quando a gente estiver visitando outras pessoas, não é? Para fazer muito mais divulgação, para a gente ter recurso também, não é? O livro serve para isso também. Cuidado com livros espiritualistas ou livros antidoutrinários na livraria, porque as prateleiras são poucas, eles concorrem com as boas obras. A pessoa diz, ah, mas é porque se vende muito, a gente deve ter um trabalho social para fazer. Pois é melhor diminuir o trabalho social, ensina o Divaldo Franco. É melhor diminuir a caridade do que está vendendo essas obras. Na casa espírita é para a gente ter livros espíritas, a pessoa que compra em outro lugar o que ela quer. Hoje, compra pela internet, não é um problema, mas tem esse cuidado, não é? Ou pelo menos tem casas que tem a livraria, aí pelo menos ele bota uma placa lá, olha, livros espiritualistas. Aí a pessoa sabe, eles aqui não são comprovadamente espíritas, mas tem que explicar também, porque às vezes só a placa a pessoa não entende. Aí compra lá um livro de Jesus Morou na Índia. Ah, os espíritos acreditam que Jesus morou na Índia. Calma aí, onde foi que você viu isso? Não, comprei na livraria do centro. Não é assim? A gente escuta essas coisas. E aí, os autores, o que é que eles estão fazendo? Eles fazem chertias, publicam uma série de bons livros, dizem, esse cara é muito bom, esse médio é muito bom. Aí todo mundo comprando, quando vê, começa a vir, depois de boas obras, vêm as enxertias antidotrinárias, as críticas ao movimento. Em regra, essa pessoa não está muito bem. Para que criticar publicamente, não é? Críticas a pessoas, instituições, aí o que é que ele faz? Como a editora não quer mais publicar o livro dele, o que é que ele faz? funda uma editora particular e continua publicando suas obras, publica o que ele quer. Sem nenhum crivo, sem nenhuma avaliação. Se a bateria da filmadora cair, você me fala, tá? Quantos minutos aí? 58? Então, vamos ver se o povo aguenta mais ou menos. Está tudo bem? Mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, vocês aguentam? Vamos lá, força, força, vamos lá. Está acabando, já estamos bem no finalzinho já. Então, e também lembrar da biblioteca, não é? Também se cuida, porque, ah, não, porque o livro foi doado. Não, então, doem para outro lugar. Na livraria da Livre dos Espíritos, Biblioteca também. Aí, o pessoal, mas Jesus não criticava ninguém, pessoal. Não é correto dizer que Jesus era sempre o meigo rabi da Galileia e que não criticava ninguém, porque ele advertiu e muito energicamente os fariseus, os doutores da lei da sua época, que chamavam de hipócritas, túmulos caiados, raça de víboras, então Jesus não era sempre meigo, não, não é? Então, é porque a gente não estuda, a gente tem que conhecer o Novo Testamento. Tem até a tradução do Auroldo, aproveitem aí, não é? Maravilhosa. Tem uma também do Emílio Brasileiro. O Emílio fez o Livro dos Evangelhos. Aí você lê os quatro Evangelhos e um só, numa sequência só, para ler o que é repetido, ele juntou tudo e do lado ele coloca quem é o evangelista. Mas, esse aqui é Mateus, esse aqui é Marcos 19. É bem interessante, o Livro dos Evangelhos do Emílio Brasileiro. E aí tem o seguinte, o pessoal da crítica, eles, eu tenho, às vezes, articulado isso, que diz assim, ah, mas, porque hoje tem palestrante que virou estrela, que não sei o quê, e tal, aí desce a linha, critica os eventos espíritas, ah, espírito é evento grande, não sei o quê, aí, aí, me veio assim, a mente, mas será que também não existe uma, aí diz assim, eles estão procurando nas luzes da ribalta, como se fosse do teatro, não sei o quê, do cinema, mas será que não existe a ribalta também dos artigos? Será que os articulistas também não estão querendo se projetar, escrevendo, atacando, sendo os defensores da verdade? Às vezes, atacando instituições venerandas, por coisas que a instituição não faz há muito, muitas décadas, não faz mais. Eu perguntei uma vez, mas, isso aqui, ela continua divulgando, não divulga mais não, e por que você ataca? É, nenhuma federativa divulga mais, e a pessoa, aí, isso, o que é que isso provoca? Qual o fruto disso? Desmotivação, divisão do movimento espírita, abandono da seara espírita, as pessoas deixam, não é? Então, cuidado com isso, não é? Será que não é nossa vaidade também nesses artigos, atacando as pessoas, instituições? Será que também não é a gente com inveja dessas pessoas de maior projeção? Não queiram ter inveja de palestrante, não é muito bom não, sabia? Olha, a mulher reclama, os filhos ficam sentindo a falta da gente, olha, eu gosto da palestra, mas viajar eu não gosto, é muito cansativo, prejudica o trabalho, a gente tem que deixar promoções, porque tem que se dedicar à doutrina, tem que estudar muito, não é? Você acaba sendo alvo de muita coisa, adoecem, eu não sei como é que o Divaldo dá conta, então a gente, na verdade, tem que orar pelos nossos palestrantes, e que bom que tem pessoas carismáticas, não é? Divulgando a doutrina, levando a doutrina para mais corações, a gente deve ficar feliz e não ficar incomodado, claro que tem que fazer os ajustes, tem ajustes, são necessários, todos nós, as críticas são úteis, mas as críticas que a gente siga aquelas orientações em particular, não é? Com cuidado, cadê o amor, cadê o autoconhecimento, etc, aquelas regrinhas que a gente viu aqui, não é? Vê isso, também com cuidado. Também, o Roçando, aquela palestra que eu falei para vocês, na Comunha Espírita, então, se você vai fazer a crítica, ele dá umas regras, buscar evidências, aprofundar o conhecimento, será que você está falando, você aprofundou o conhecimento? Outra coisa, vai criticar, apresente soluções, e mais importante, faça parte da solução, não é? Então, teve uma crítica minha, tinha um jovem monitor de Ege, um rapaz muito novo, dando aulas, numa casa espírita muito grande, lá em Fortaleza, eram quatro monitores, e aí, eu disse, meu Deus, na fase 1 do Ege, a mais importante, que é a acolhida das pessoas, a casa, colocar um jovem tão inexperiente, ele tinha algumas dificuldades, e eu já era um doutor em espiritismo, já tinha leido Kardec todo, aí, quando eu fui dormir, o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, a sua inspiração que eu tenho, eu tenho mediocridade ostensiva, que nem o Haroldo diz, aí, ele disse assim, meu filho, quantos anos tinha aquele jovem que você estava criticando? Ah, uns 18, 20 anos, muito jovem, inexperiente, como é que coloca um rapaz daquele lá na frente, na fase 1 do Ege? Ele disse, meu filho, e você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Eu, era ateu, quanta coisa eu aprontei nesse período, eu fui 12 anos ateu, imagine, esse meu filho, aquele jovem, está dando o melhor de si, e vem alguém com você, criticar de fora, quem quer ajudar, não critica, se oferece para ajudar, aí eu me ofereci, até hoje, sou professor de Ege, de Ege, que você chama aqui, não é? Ege? Ege, no estudo sistematizado, é o do Drina Espírita, então a gente tem um apedrejamento virtual, hoje, pelas redes sociais, a gente apedreja as adultas, os adultos, os criminosos, mas é virtualmente, não tem nem risco, ninguém está vendo a gente, não é? É no anonimato ainda, e temos crianças se suicidando, por causa de bullying virtual, porque as outras crianças filmam, e aí colocam nas redes sociais, e a menina, às vezes, é realmente, defenestrada, fica numa situação muito difícil, tem casos de crianças que se suicidaram na frente das câmeras, infelizmente, vamos cuidar, ter muito cuidado com essa questão da maledicência, na mediunidade, estudar em grupos, praticar em grupos mediúnicos, não é? Lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, fala que na fascinação, os espíritos vão estimular o nosso orgulho, a gente vai se melindrar por qualquer crítica, e eles vão com isso nos afastar do grupo mediúnico, e quando o médium se isola e se torna presa fácil dos espíritos enganadores, então, é uma próxima proteção frequentar a casa espírita, não é? Estudar sobre tudo, Kardec não informava nem o nome dos médiums, já viram isso nos livros espíritas de Kardec, tem o nome do médium? Ninguém sabe, só nas biografias que a gente vai investigar, que a gente aprende, ele não falava quem eram os médiums, e nós tratamos muito bem os obsessores e tratamos duramente os trabalhadores espíritas, não é? Como é que a gente trata os obsessores? Oh, meu irmão, não é? Nós estamos aqui para lhe ajudar, Jesus te ama, nós também, tal, e quando termina a reunião e passa o trabalhador ali, a gente é implacável com os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. Aí o Samuel diz assim, Nazareno, tratem os trabalhadores pelo menos do mesmo modo que vocês tratam os obsessores? Que aí está tudo resolvido, não é? É? Veja como a gente é hipócrita, não? Então, não há diálogo, conhecimento da necessidade do outro, do companheiro estar do nosso lado, a gente está se estribuchando para conversar com os espíritos e o outro lá precisando de uma cesta básica, a gente nem sabe. Aconteceu comigo, a melhor médium do nosso grupo lá em Fortaleza, ela faltou três reuniões seguidas. Quando foi na quarta, ela compareceu. Eu falei, em público, fulana, você não sabe que é importante a disciplina, a assiduidade, ela disse, Nazareno, não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira e meu filho nasceu muito doente, ele já precisou passar por cinco cirurgias e dessa última vez eu não tinha ninguém com quem deixar meu filho e eu não pude comparecer. Meus amigos, nenhum de nós do grupo sabíamos do drama que ela estava passando, muito menos eu que era o dirigente do grupo que tinha o dever de ter ligado, saber como é que você está. Então, falta mais fraternidade, a gente está tão preocupado com a disciplina, com as coisas, não é que a gente tem esquecido o nosso irmão. Então, cuidado com as técnicas estranhas, com o próprio fenômeno mesmo, o fenômeno é necessário, mas cuidado no divinizar nem os médios nem os espíritos, porque os espíritos nada mais são do que os homens e mulheres que já viveram. Kardec descobre isso logo no começo. Cuidado com as fraudes. Hoje, há médios, entre aspas, são fraudes, pessoal, médios de redes sociais. A pessoa publica lá, ele vai, tem uma memória fotográfica, vê os dados da pessoa lá no Facebook e tudo e aí psicografa a carta. A carta não tem nenhum nome de espírito desencarnado, só dos encarnados lá da rede social dele, do morto, ou da mãe do morto. E a mãe, ele fala, eu estou indo para americano, tal dia. aí a mãe, ah, eu quero muito lhe ver, eu vou estar lá. Aí, já prepara a cartinha psicografada. Ou então, plagia de outros médios sérios, viu, descobre, viu que a pessoa já publicou outra carta, traz a mesma informação, copia e cola. Não é só um, não, só nós temos mais de um. O nosso querido Guilherme Velho, é um pesquisador espírita, ele tem pesquisado vários médios, depois vocês procuram no YouTube, tem uma palestra dele minha no meu canal, também sobre fraudes desses médios, como é que elas acontecem, como é que vocês sabem para identificar, tá? A maior dor do ser humano que é a dor da perda de um filho. E essas pessoas ganhando dinheiro vendendo livros, colocam em auditórios, em ginásios, com três, quatro mil pessoas. Coisa séria, vamos investigar melhor, não é? A gente tem uma palestra chamada dos perigos na mediunidade também que esclarece sobre esses temas. Com os assistidos, evitar criar dependências, respeitar a diversidade religiosa e não abandonar as tarefas espíritas, porque o trabalho social é importante, mas Raul Teixeira diz, a gente não pode abandonar a casa espírita porque precisa de trabalhadores na casa. Porque lá o trabalho social, várias ONGs, o próprio governo, muita gente vai fazer. Agora, quem é que vai fazer a prática, o estudo e a divulgação do espiritismo? Nós. É o nosso primeiro dever, é isso. Então, não vamos montar um hospital espírita, nada contra, mas não vamos desfalcar a casa espírita, tá? Lembrar sempre de não abandonar as tarefas espíritas. E política na casa espírita? Pode fazer campeão política na casa espírita? Agora, podemos sim estimular a candidatura de confrades e não condenar ou criar ojeriza. O pessoal fica com ódio, com asco, desestimulando os candidatos espíritas. Eu vi isso acontecer. A gente tem uma palestra só sobre esse assunto, quem quiser procura depois, política e espiritismo, Nazareno e Feitosa, só você procurar. Tá lá no livro dos médiuns, muito claro, no regulamento da sociedade, capítulo 30, vai dizer que são proibidas nela as questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social. Olha que coisa interessante. Então, era proibido na sociedade parisiense falar de política na casa, porque não é o propósito. A gente não vai fazer um palanque na tribuna espírita, quem quiser uma mensagem mais completa está no conduto espírita, chamada nos embates políticos. Eu vou ler só um trechozinho para você. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. E vai dizer repelir acordos políticos, não é? Não comerciar com os votos do companheiro de ideal, por nenhum pretexto, olha a parte mais importante para a gente, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidade administrativa e interesse público, ou seja, jamais condenar os políticos, os parlamentares e governantes, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desencumbam satisfatoriamente os compromissos assumidos. Para que o bem se faça é que precise que o auxílio da prece se contraponha ao látego, ao chicote da crítica, não é? É isso que nós temos feito, por nenhum pretexto condenar os nossos políticos, e é isso que a gente tem feito? Nenhum pretexto? E aí ele vai falando muito mais sobre esse assunto. Com o nosso corpo, cuidado com os excessos de alimentação, com as drogas, com a pior droga, o álcool, mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas, cuidado com o sedentarismo, necessidade de atividade física e como é que estão os nossos relacionamentos afetivos? Será que a gente não está banalizando o divórcio? O espiritismo não é contra o divórcio, mas não é a favor deles também, não. Pessoal, dois anos de casado já separam? Será que a gente não está banalizando? Então vejam, estudemos sobre as lesões afetivas, olha, aliás, vou já mostrar para vocês, eu sugiro vocês lerem o livro Boa Nova, na mensagem Joana de Cusa, o conselho que ele deu para o casamento de Joana de Cusa. Eu tenho lido nas minhas palestras sobre casamento, quem quiser confere depois também a palestra, também, planejamento familiar, ou será que a gente está fazendo limitação injustificada do número de filhos? Então veja o livro dos espíritos na questão obstáculos da reprodução, no livro A Cusa e Família tem uma mensagem chamada Limitação de Filhos e vão ficar de queixo caído que é que os espíritos falam sobre esse assunto. Então é importante, será que a gente não está tão egoísta que não quer ter filhos ou quer ter muito poucos filhos? Vamos analisar, quem quiser, a gente aprofundou na palestra A Força Sublime do Amor, tem lá na internet também, quem tiver interesse. Então, cuidar das lesões afetivas, da promiscuidade, são obsessões graves e de difícil tratamento e leiam as mensagens Lesões Afetivas de Emmanuel e Tentações Afetivas da Joana de Ângeles, do livro Vigilância, são muito importantes, a gente aborda na palestra Casamento, Divórcio e Lesões Afetivas. Ambiental, então, Espiritismo e Ecologia, cuidado com a destruição abusiva, consumismo exagerado, paixão pelas aparências, alimentação animal, a gente tem a orientação do Livro dos Espíritos e do Pinga Foco, Chico Xavier, é a melhor orientação, vocês vão encontrar o próprio Chico que psicografou obras defendendo o vegetarianismo, ele dizendo sobre essa gradação como é que acontece, tá? Vejam lá depois, auxiliarmos nossos irmãos animais e observar o cumprimento das leis, não é? Ética no trânsito, como é que está o nosso trânsito? O Brasil é campeão mundial de mortes no trânsito, pessoal, é um absurdo, não é? Olha, cuidado, não atender telefone enquanto dirige, dirigir em alta velocidade, o pessoal às vezes pega a gente para transportar, são médios de transporte, pessoal, às vezes eu pego cada médium de transporte, deve ser médio de desencarnação, porque então assim, espírito tem que andar dentro do limite de velocidade, dirigir com segurança, a gente é uma arma muito perigosa, então não dirigia após o álcool, estava com estresse de engarrafamento, lembramos que antigamente andava a pé, era no lombo de boi, de carroça, de, 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 hoje a gente está muito melhor, tem ar-condicionado em muitos carros, câmbio automático, vai escutando palestras no carro, é assim que eu faço, aí eu não me estresso nada, fico só sorrindo, aprendendo, me divertindo, né? E ver com os olhos do amor, será que aquele rapaz que me fechou, será que ele não é filho de alguém? Se fosse a minha mãe aquela senhora, aquela velhinha que me deu uma fechada, se fosse a minha avó, será que ela não é avó de alguém também? Então vê com os olhos do amor, não é? Olha a vovozinha dirigindo aí, não é? Olha, ela não sabe mexer com aquele trem, não, aquela coisa toda nova, não é? Então, ter esse cuidado, e esse amor no trânsito, muito melhor do que estar se agredindo. Então, nos assaltos, caridade para os criminosos, está lá a mensagem da Elisabeth França, a pacificação interior, o desapego, e vamos conhecer o caso de um assaltado diferente? Vocês conhecem a história? É um caso real, quem ensina é Clóvis Nunes, em uma de suas palestras sobre a paz, o evangelho na construção da paz. Ele conta que um assaltante entrou lá de madrugada, pulou um muro da casa de um senhor idoso, e ali ele estava armado, e o senhor idoso estava indo ao banheiro, ele disse, calma meu amigo, é dinheiro que você quer? Olha, eu vou lhe dar o dinheiro, por favor, não me faça mal, eu sou cristão, eu não tenho armas, é dinheiro, você tem ali no meu criado-mudo, ao lado da minha cama, você vai encontrar um envelope com 170 reais. Ele vai lá pegar, não, prefiro que o senhor pegue, vai que o senhor desconfia que tem uma arma. Ele está certo, foi lá, não, não é esse envelope não, é o de baixo, esses são meus exames. Agora conte, por favor. É, está certo. Olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor é mais forte do que eu, eu ganho muita coisa, eu ganhei duas causas que não me servem, eu acho que vão dar certinho no senhor, o senhor não quer levar também, não? Quero. Olha, também tem umas cuecas na caixa, não usei, quero também, e umas camisas também. Olha, o senhor não está com fome, não? Estou. Olha, sobrou um restinho de janta, tem um refrigerante, se o senhor quiser, eu esquento para o senhor, para o senhor comer alguma coisa. Está certo. Aí ele esquentou, foram para a mesa, o assaltante com o revólver em cima da mesa, e ele lá conversando, e o senhor tem filhos? Tenho, duas. Olha, eu ganho muita coisa, o senhor não quer levar um pouquinho de farinha, de arroz, de feijão, de açúcar, porque montam uma cesta básica para o senhor levar para as suas filhas. Eu aceito. Aí daqui a pouco, depois que eu lhe dou um tarra de barriga cheia, cheio de sacola, de pacote, de tudo, de cesta básica, e como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus, são três horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. O senhor abre a portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave, o senhor fecha, joga por baixo, ou então por cima do muro. Meus amigos, o nome do ladrão, ninguém sabe até hoje, mas o assaltado se chama Francisco Cando Xavier. Tinha que ser o Chico essas coisas, não é? Tinha que ser o Chico, não é? Olha lá, tudo que ele deu, cesta básica. Então vejam, meus amigos, mas a regra não é dele, foi Jesus que disse isso. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a dar mil passos, dá dois mil. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Jesus está falando isso há dois mil anos. Se a gente tivesse essa paz interior, a violência diminuiria sensivelmente. Claro que tem que investir em educação, tem que investir nos presídios, nos presídios são escolas de crimes. Na Noruega, as prisões são reformatórias, são oficinas de trabalho. A pessoa vai ser lá técnico, profissionalizante, sai de lá muito melhor. E as pessoas, a sociedade emprega quem foi preso. E a gente aqui não emprega. Como é que ele vai virar um cidadão de bem? A gente não emprega. Agora, vamos ver lá, para a gente concluir. Quais foram as principais tarefas de Jesus? Foi curar o corpus? Não. Ele curava para divulgar o evangelho. Dos apóstolos, divulgar o evangelho. Paulo de Tarso, divulgar o evangelho. Francisco de Assis, divulgar o evangelho. Com exemplo, ele mandava os frases para o mundo todo, de dois em dois. É porque Jesus não deixava que ele fosse. Ele consultava Jesus. Kardec, organizar e divulgar a doutrina, não é? A revista Espírito, os livros. Todos os meses esses homens publicavam a revista. Nunca faltou um mês. Chico Xavier, divulgar a doutrina. A missão do Chico era os livros. Divaldo, divulgar a doutrina por palestra, por livros também. Então, vejam que a principal missão desses homens era a divulgação do evangelho. É a evangelização. A gente está incomodado com a corrupção no Brasil? Vamos divulgar mais o Espiritismo. Se as pessoas conhecessem a doutrina, a lei de causa e efeito, a reencarnação, será que não pensariam duas vezes? Quer diminuir o aborto? Quer diminuir o suicídio? As drogas? Vamos divulgar o Espiritismo. Kardec pergunta no livro dos Espíritos, se o conhecimento do Espiritismo faz alguma diferença na perturbação após a morte. Qual a resposta? Influência muito grande, porque o Espírito já sabia da sua condição, já antecipadamente reconhecia a sua condição. Mas o mais importante é a consciência pura e a prática do bem. A consciência pura é a prática do bem. Então, como é que as casas espíritas se mantêm? Vamos divulgar mais o doutrina. Por que não existe dízimo no Espiritismo? Há algo errado com o dízimo? O que Jesus falou sobre o dízimo e a oferta? A gente teve muitos equívocos, realmente nas indulgências, pagando ou dando dinheiro ou terrenos para se salvar. Até as preces pagas, que até hoje em algumas religiões tem, e a doutrina da prosperidade, que você der dinheiro, Jesus vai fazer você ficar rico, se você aceitar Jesus e pagar o dízimo, você vai ficar rico, não vai ter mais doença, seu marido vai virar um santo, sua sogra um anjo, sua nora um bebezinho, bebezinho, não é? É assim? Não, ele não falou isso, ele não falou, me deixe sua cruz que eu vou carregar para você, não, ele tome a sua cruz, vem e segue-me, não é assim? É. Então, a gente se equivocou, mas o que Kardec falou sobre esse assunto? Vamos ver aqui rapidamente. Bom, primeiro, o Espiritismo é a única religião, no sentido amplo, que não remunera seus dirigentes, então não é para os diretores, os trabalhadores, não, somos todos voluntários, os recursos são para a divulgação, para as atividades beneficentes, somos que tem mais anos de escolaridade, com uma horrenda per capita de todas as religiões, somos os mais ricos, e a gente ajuda muito pouco, não é? Veja que Jesus diz que o dízimo é correto, a gente critica as outras religiões, porque é o dízimo, Jesus não criticou o dízimo, na época dele tinha dízimo, olha lá, ah, de vós, escribas e fariseus e portos, que pagais o dízimo, da hortelã, do endo e do comia, ou seja, de temperos, pagais o dízimo, dá o tempero, mas omitiza as coisas mais importantes, da lei, é bom pegar o outro microfone, ou a bateria, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, importava praticar essas coisas, importava apagar o dízimo, mas sem omitir aquelas, então está lá em Mateus 23, 23, a gente não conhece, nem a Bíblia, ele fica criticando, tem palestras, eu escuto, de pastores falando só sobre o dízimo, vamos conhecer, o que é que eles falam? Ele paga o tributo do templo, olha lá, chegando em Cafarnum, tinha papagaço de dracmas, e ele vai dizer que é papagaço, ele vai pedir a Pedro, para lançar um azol, e pegar um peixe, a de dracma, diz o Aroldo, no Novo Testamento, que era para cobrir as despesas do templo, a qual se obrigavam, todos os homens hebreus, eu tenho uma bateria aqui, é pilha comum? Também tem, vou falando aqui, se você não estiver, tem aqui na minha malinha, vamos lá, dá para ler, a gente pode ir lendo aqui, Jesus recebia contribuições, não é? Está lá também, ele recebia dinheiro, e bens, algumas mulheres, como Madalena, Joana, mulher de Cusas, Suzana, e muitas outras, serviam a ele, com seus bens, está lá também, no Evangelho, ele recebia contribuições, e quem cuidava do dinheiro? Judas, Judas, era quem cuidava do dinheiro, infelizmente, não é? Ele elogia a oferta da viúva pobre, não é errado, nem quem é pobre é ajudar, se fosse errado, ele ia dizer, olha a senhora aí, que é viúva, que não tinha pensão por morte, a senhora fica aí, para receber uma cesta base, a senhora não precisa doar nada não, mas ele deixa que ela vá até o gasofilá, e coloque duas moedinhas de cobre, e vai dizer que ela doou mais do que todos aqueles que se encontravam, porque ela deu do que lhe faltava, então está lá no Livro dos Espíritos, que quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, então o bem tem gradações, Deus valoriza muito mais, o pobre que reparte, o único pedaço de pão que tem, do que o rico que dá, do que lhe sobra, está lá no Livro dos Espíritos também, acho que é 693, tem lá os vendilhões expulsos do templo, vamos entender essa passagem também, lá, eles chegaram a Jerusalém, então Jesus não estava, quer tentar trocar a lei, tem uma pilha na minha bolsa ali, eles chegaram em Jerusalém, Jerusalém, tem dentro daquela malinha preta, então era o que era Páscoa em Jerusalém, ele já teve várias sinagogas, nunca falou nada, agora lá em Jerusalém, o que estava acontecendo? Na Páscoa o que acontece, a cidade fica lotada de imigrantes, o que acontece com os preços dos produtos, quando tem muita gente na cidade? Sobem, estava tudo caro, as pessoas vivem muito longe, e para o judeu, era necessário fazer o sacrifício dos animais, para purificar os pecados, para espiar, espiar e purificar os seus pecados, então quem era pobre, sacrificava um pássaro, quem era classe média, um ovelho, um cabrito, e quem era rico, um touro, pessoal, as patas dos animais, ficavam cobertas de sangue, de tanto sangue, e eles não comiam a carne, em regra, então vejam, faziam o sacrifício, a pessoa chegava de muito longe, chegava lá no templo, com o seu passarinhozinho, já vinha com o passarinhozinho, chegava lá, ou tinha um sacerdote, para analisar, ele dizia, cadê o seu passarinho, deixa eu olhar ele aqui, olha não, ele não serve para o sacrifício não, porque ele tem um defeitinho na perna aqui, está vendo? Ele não serve para o sacrifício, e agora o que eu faço? Não, o senhor tem que comprar outro e trazer, mas agora não tem, a cidade está lotada, olha, se você quiser, nós temos os animais do templo, homologados pelo sumo sacerdote, olha, carimbados pelo sumo sacerdote, quanto era o passarinho homologado do templo? dez vezes mais caro, meus amigos, e as pessoas pobres não tinham dinheiro para comprar, e mais, era também necessário, era uma regra, não uma obrigação, de fazer oferta, era necessário as pessoas fazerem ofertas ao templo, quando chegava lá, vinham da Indoméria, da Síria, onde ganhavam em outras moedas, aqui do lado, trocou? é aqui embaixo, trocavam, iam trocar, só fechar aqui, iam trocar, iam querer fazer oferta com a sua moeda, o que o sacerdote dizia? Não, aqui a gente só aceita a moeda do templo, e como é que eu faço? não, olha, vai ali no átrio dos gentios, onde ficavam os gentios, lá tem as mesas dos cambistas, você vai lá, e você, é, troca a sua moeda e vem, fazer a sua oferta, como é que estava a cotação do dólar, na época da Páscoa em Jerusalém? Altíssima, pessoal, vinte para um, e as pessoas pobres não tinham como fazer oferta, porque daqueles 613 mandamentos que tem lá, da lei judaica, tem mais de 100 só sobre sacrifício de animais, detalhes sobre sacrifício de animais, aí o que acontecia? As pessoas não tinham dinheiro para comprar, nem para fazer oferta, nem para fazer o sacrifício, ficavam conscientemente de culpa, não é para Jesus ficar revoltado, ali não eram vendedores, não eram vendilhos, eram exploradores do público, principalmente na época da Páscoa, então Jesus vai se revoltar, ele não chamou de vendedores, olha o que ele falou, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, fizesse dela um covil de ladrões, não era o comércio, o que ele criticava, o comércio é necessário, para a indústria, para tudo, não tem nenhum problema, a gente vender livro na casa espírita, não há nenhuma, Kardec vendia, Kardec tinha uma livraria e tudo mais, tá? Nazarene, e na doutrina, o que é que fala sobre esse assunto? Vamos lá, para a gente concluir o nosso encontro, o livro dos médicos, capítulo 30, olha lá, de novo, livro dos médicos, segunda obra básica, a gente não leu, aí a gente critica, o que é que tem lá? Tem um modelo da sociedade, para exigir estudos espíritas, que é o regulamento, que é para servir para todos os centros espíritas do futuro, eram para se basear nesse regulamento, para copiar e colar o que tem lá em Kardec, o que é que tem em Kardec? A contribuição é voluntária em Kardec? Não, não é voluntário, olha o que é que diz o artigo 15, para se prover as despesas da sociedade, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos, e os assodiciados livres, que é aqueles que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos, ao ser admitido, os sócios titulares pagarão, além disso, 10 francos como joia, como se fosse uma matrícula de entrada, está lá no livro dos médicos, capítulo 30, então, só frequentava quem era sócio, ou quem fosse convidado do sócio, então, Kardec era a obrigação colaborar com a nossa casa, é doutrinário a gente ser sócio colaborador da nossa casa, porque é necessário, não é dízimo, não, nem nunca vai ter dízimo, mas a gente tem que manter, e a gente tem que ajudar a divulgar a doutrina espírita, o pessoal, eu ia cometer o suicídio, se não tivesse conhecido a doutrina espírita, o que eu fizer pela doutrina ainda é muito pouco, então, vamos ajudar a nossa casa, vamos usar as nossas federativas, a USE, não é, fortalecer o movimento de unificação, a federação brasileira, os outros movimentos também, beneficentes, o Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, e outros, o Brasil Sem Aborto, eu só colaboro também, é pouquinho aqui e ali, mas eu colaboro com todos eles, vamos fazer isso também, vamos ajudar a transformar o nosso país em um mundo melhor, porque a gente vai voltar para cá, os nossos filhos, onde eles viverão? Nossos netos, vamos transformar o nosso Brasil em um mundo melhor, e aí Jesus vai falar, e de pregar, isso aqui não é um, isso é um modo imperativo, isso é uma ordem, não é se a gente quer, não é para a gente ir, ir pregar, ir divulgar, não é? Está lá o Espírito Verdade, nessa mensagem, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, no item 4, ele repete sete vezes, ir de ir pregar, e vai dizer que receberemos em cento, tudo aquilo que houvermos esperado aqui na terra, Jesus promete também, ele fala a Pedro, ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciar na terra, por amor de mim, ou do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo, cem vezes mais, tudo aquilo, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, então Jesus oferece, o melhor investimento que tem, é trabalhar, para Jesus, e com Jesus, não é? Então, a gente ter, a nossa colaboração, e eu fui perguntar, ao Carlos Campetti, ao César Campetti, se esse programa, o único programa de TV aberta, que a gente tinha, hoje em dia, na televisão brasileira, uma televisão que ninguém conhece, uma tal de rede, Brasil, aos sábados, meia hora, enquanto que os evangélicos, tem cadeias de televisão, fora do Brasil, não é só aqui não, a gente não conseguiu manter, você sabe o que aconteceu com esse programa? Excelente, parou de ser exibido, não tem mais dinheiro, para fazer o programa, só tem os episódios, lá no YouTube, por quê? Porque a gente não ajuda, será que a gente está sendo ético, com a doutrina, que a gente deve tanto, não é? Está lá, vamos resgatar, o Entre Dois Mundos Sobre agora, não é? A gente fala desse assunto, na palestra, a cura pelo amor, e pela compaixão, aqui não vai dar tempo, que a gente está cansado, já vamos para o nosso encerramento, vamos correr aqui, e aí a ética conspiritiza a importância do nosso exemplo, porque a maior divulgação que a gente pode fazer, é a nossa própria vida, o que você é, fala tão alto, que as pessoas não escutam o que você diz, ensina Emerson, um grande filósofo também do passado, e a gente lembrar com Jesus, está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará, maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeça com as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem, a Deus nosso Pai, que está nos céus, e quando se estiverem aflitos, preocupados, perguntando, onde está Deus? Vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, aliás, do livro Onde Está Deus Também, vou colocar só uma música aqui, pequena ou ainda é maior. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, aliás, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no sol, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana, eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. E agora para a gente, para a gente, Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje, o que é? A terra de minha vida, responde as nações de pé, das montanhas altadeiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, sanção, sem prepotência ou vangloria, grava no livro da história, novo rumo à evolução, contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, e devinando a cultura, ameaçando o porvir, fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra, um novo mundo de amor, ante a grandeza que estampas, os mortos volvam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, deodoro a renovação, dos sonhos do tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais, de todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, rastros de brilhos tamanhos, andrada, feijó, paranos, entre os céus, brilham por sóis, desde o dia, em que nasceste, ao fósseis de Cabral, o tempo se eliminou, na Bahia Maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta, em luz, e em ti a vida se integre, de Manaus, a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora, o Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. As páginas estavam em branco, o discografou na hora, as páginas estavam rubricadas, e todos os jornalistas ali presentes, e esse foi o segundo Pimba Fogo, em 1971, vamos agradecer ao nosso querido, Oceano Vieira de Melo, da Versace Home Video, que fez os DVDs, vamos adquirir também, ajudando, que ele continue fazendo esse trabalho, maravilhoso, que tem feito a divulgação da doutrina espírita, e todos nós. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, por terem resistido até o fim, aquele que perseverará até o fim, será salvo, não é? Que Deus os abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Obrigado.